Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez de Shingeki no Kyojin, Atá com o Titan e esse é um vídeo novamente no mesmo formato do último que saiu, que é um vídeo em que eu respondo várias perguntas que vários de vocês fazem e eu separei também algumas perguntas que surgiram especialmente após o último episódio que saiu de Shingeki no Kyojin, o episódio 10, que adiantou coisa que só saiu no capítulo 89 do mangá Antes de começar as perguntas, se você ainda não sabe, o canal agora tem um padrim, eu criei uma campanha no padrim em que você pode clicar no link aqui embaixo, que tá na descrição, padrim.com.br barra Gabi Xavier e contribuir com o canal com 1 real, 3, 10, vários valores lá, com várias recompensas diferentes então se você tiver interesse de colaborar pro canal crescer cada vez mais, é só clicar no link aqui, o primeiro link na descrição Antes de tudo, como sempre, fica aqui o aviso de spoiler, principalmente nesse caso, o aviso de spoiler do anime até o episódio 10 e eventualmente um ou outro spoiler sobre a origem dos Titãs, coisas leves, nada demais no caso do vídeo de hoje mas vai ter um spoiler ou outro sim, então por favor, fica de olho nesse aviso se você não quiser spoiler nenhum, fecha o vídeo e volta no momento que você quiser Bom, o primeiro aqui não é uma pergunta, é um pedido que muita, muita, muita gente fez muita gente deu like em pedidos desse tipo e eu vou apenas fazer uma consideração a esse respeito que é, nesse caso, o Luiz Silva falou Oi Gabi, poderia fazer um compilado de informações sobre o Titã de 120 metros? Ficou meio vago pra mim, mesmo acompanhando o anime e o mangá Tamo junto e já tô recomendando para os parças seu canal Tudo de melhor sempre, beijos Obrigada Luiz por recomendar o canal pros seus amigos E sobre o Titã de 120 metros que eu comentei no último vídeo Eu vou fazer sim um vídeo especial só sobre ele Fiquem esperando que vai sair Talvez saia nesse sábado já, se não sair, vai sair logo no outro Pra quem lê o mangá, já sabe que talvez não rendesse um longo vídeo Por isso eu tô preparando um roteiro que vá incluir outras informações adjacentes a esse Titã pra ficar um vídeo realmente interessante Mas esperem que vai sair sim O Vitor Paulo falou Oi Gabi, tudo bem? Tenho uma dúvida, em um dos últimos episódios do anime o Kony viu um Titã imóvel sobre a sua casa o qual ele disse que tinha semelhanças com a sua mãe e ouviu o Titã dizendo algo a ele Aquele Titã realmente era sua mãe? Ou era apenas a imaginação dele? E se for a mãe dele, como é que é possível um Titã irracional se comunicar? Então, Vitor e muitas pessoas perguntaram isso também Um Titã irracional realmente não tem a capacidade natural de pensar ou se comunicar Existem raríssimos casos como esse da mãe do Kony Sim, é a mãe do Kony de fato Se você quer saber como isso aconteceu eu explico como isso aconteceu no vídeo sobre o Titã bestial que eu fiz também Mas o caso da mãe do Kony como Titã e alguns outros que acontecem no mangá são esporádicos não tem bem uma explicação por que isso acontece mas é como se fossem alguns lapsos alguma coisa, por exemplo, uma pessoa muito próxima a este ser, essa pessoa que virou Titã que estimule um mínimo momento de uma ação, um reflexo que pode ser interpretado como racional mas não que aquele Titã, se o Kony fosse chegar perto da mãe não fosse comer ele não é isso é só realmente um relance, um lapso não muito explicado no mangá mas não é um padrão não considera isso como um padrão ou que haja um grupo específico definido de Titãs racionais que tenha este comportamento Fernando Araújo perguntou Gabi, a maioria dos Titãs conseguem fazer a pele endurecer como a Anne, o Titã bestial e os Titãs que formam as muralhas o Eren também consegue fazer a pele endurecer? Essa resposta tem um pequeno spoiler do mangá mas vamos lá explicar Sim, hoje no mangá o Eren tem a capacidade de endurecimento e tanto ele quanto o bestial, por exemplo conseguiu essa capacidade não porque é natural do Titã de ataque do Eren e porque é natural do Titã bestial não é isso eles naturalmente esses Titãs originais não teriam capacidade de endurecimento nem como a da Anne nem como a do Encoraçado que são diferentes entre uma e outra inclusive a da Anne é diferente mas existe algo interessante que é você pode pegar um desses Titãs originais por exemplo pegar uma seringa cheia de fluido de Encoraçado e inserir ou dar de uma boca até para o Eren como Titã e aí ele vai ganhar esse boost esse upgrade o Titã do Eren então com o fluido Encoraçado que é o que acontece no mangá ganha essa capacidade extra que não era natural dele ele não vai ter o corpo igual o do Encoraçado mas ele ganha a capacidade de se endurecer semelhante a ele mesma coisa acontece com o bestial e isso inclusive é o que supostamente o primeiro rei lá de Paradis fez com esses Titãs que estão dentro da muralha se você já ouviu falar que existem vários milhares de Titãs colossais dentro das muralhas de Paradis não quer dizer que tem vários Titãs originais lá dentro quer dizer que provavelmente o primeiro rei lá de dentro das muralhas pegou um monte de gente do seu povo de Eldianos mesmo e transformou com fluido de colossais vários Eldianos em Titãs com capacidades físicas iguais ao do Colossal e com capacidade de endurecimento de um Encoraçado então eles são grandes muito grandes e se endurecem então eles criaram as muralhas dessa forma com vários boosts com vários upgrades de medula de alguns outros o fluido da medula de um Titã original injetado em qualquer um não faz com que essa pessoa se torne um outro Titã original pra isso a pessoa qualquer o Titã qualquer teria que engolir toda a medula espinhal toda a espinha dorsal com a medula no meio daquele portador do poder de qualquer Titã original o Android Tutoriais perguntou algo que muita gente perguntou e eu também respondi e muitas pessoas foram respondendo nos comentários mas eu trouxe aqui porque foi uma dúvida muito frequente se os Titãs irracionais tem que achar uma pessoa que pode virar Titã e comê-la para que voltem a ser humanos por que na primeira temporada um Titã come o Eren e ele não vira humano? quer dizer, naquele momento o Eren já tinha capacidade de Titã original dentro dele no momento que ele foi engolido na primeira temporada só que ele foi realmente só engolido por um Titã irracional ele continuou vivo e não teve nenhuma parte do seu corpo muito menos a medula espinhal dele deteriorada e de certa forma ali digerida ou dissolvida de alguma forma pelo estômago do Titã irracional que não é bem formado mas é capaz de fazer isso o outro Titã irracional não teve como absorver os poderes do Titã original e se transformar num shifter num transformador num novo Titã original então primeiro a gente tem que entender que a Emir foi transformada numa Titã irracional ela vivia em um lugar e ela fazia parte ela era o alvo de uma seita que deu o nome de Emir pra ela ligando com a Emir que teoricamente tem ligação com a origem dos Titãs é a causa da origem dos Titãs e qualquer coisa assiste meu vídeo sobre a origem dos Titãs pra você entender do que eu tô falando mas ela junto de todo o grupo é condenada a se transformar num Titã irracional com uma seringa ali com o fluido de um Titã e arremessada nas praias de Parades que é justamente na ilha que ficam as muralhas que a gente conhece nisso ela vagou por 60 anos num eterno pesadelo como Titã irracional e só quando ela comeu quando ela matou ao comer o Marcel que é amigo do Reiner do Beth ou da Anne só então ela conseguiu o poder de um Titã original para aí conseguir se transformar novamente em humana e a partir do momento que alguém consegue o poder de um Titã original que aí sim teoricamente começa a contar os supostos 13 anos limites de vida eu comentei no último vídeo que um Titã irracional quando ele se forma também parece que surge como se fosse uma carne do nada que as pessoas dizem que vem através desses supostos caminhos que ligam todos os eudianos e a pessoa fica sim alojada na nuca e por isso inclusive que o ponto fraco dos Titãs irracionais é na nuca mas no mangá a gente tem uma cena quando eles estão estudando titãs que eles abrem e veem que na nuca não tem nada mas tem uma espinha dorsal humana o que dá a entender que no decorrer do tempo o humano ele é fundido totalmente porque você vê que mesmo os originais eles estão parcialmente fundidos ali nos braços ali no rosto o Eren mesmo você pode ver isso e aí quando eles vão voltar a ser humanos eles conseguem se soltar isso os Titãs irracionais as pessoas que estão lá dentro não conseguem você não consegue abrir puxar elas elas saem inteirinhas com vida elas já estão fundidas de uma maneira que não conseguem se soltar e voltar livremente agora quanto tempo demora para a roupa sumir para o corpo se fundir para o corpo mesmo sumir não sabemos a Emir fala que ficou 60 anos vagando e ela volta depois inteira a gente não sabe se não deu tempo do corpo sumir ou se o corpo sumiu mas quando um Titã independente de não ter mais um ser humano aqui tem só a sua espinha aí quando ele come uma pessoa com o Titã original com o poder do Titã original o corpo se forma de novo não sabemos mas fato é que sim gente a pessoa quando se transforma no Titã irracional ela também fica alojada aqui na nuca ah mas no anime um monte de gente que tinha recém virado Titã foi morto e não apareceu o corpo humano provavelmente porque o corpo evaporou virou vapor junto com o resto da carne do Titã irracional porque eles apesar de não estarem totalmente fundidos parcialmente eles ficam e separadas eles são uma coisa só Irineu Bornhausen acho que é assim Gabi assisto apenas o anime queria saber se o Eren já foi ao porão do pai se sim o que ele encontrou lá já foi no mangá não vai chegar a não ser que eles deem um salto bizarro que eu acho que eles não vão fazer em dois episódios no anime não vai dar tempo deles chegarem mas sim no mangá eles chegaram já aconteceu algumas coisas muito relevantes depois disso e basicamente o que ele descobre lá é a verdade sobre a origem dos Titãs e do mundo além da muralha aliás se você não assistiu nenhum vídeo meu até agora e assistiu o anime no episódio 10 e ficou intrigado presta atenção naquelas telas que aparecem com várias informações no meio do episódio porque vem coisas muito interessantes lá e que vão te trazer informações novas por exemplo no episódio 10 te fala que aquela vila o lugar que a gente vê na infância da Ymir é o lugar fora das muralhas tá? muita gente ficou achando ali não entendendo achando que era algo dentro das muralhas mas isso não é um spoiler que eu tô trazendo pra você do mangá isso fala naquela cartela que ela vivia numa vila X que não sabe onde mas sabe que é fora das três muralhas se você quiser saber qual é esse lugar dá uma assistidinha nos meus vídeos passados que eu explico tudo especialmente no vídeo de origem dos Titãs essa última pergunta eu separei só porque muitas pessoas me fazem eu acho que por enquanto não dá pra fazer um vídeo exclusivo sobre esse assunto mas pra você saber é algo que não aconteceu ainda no anime vai demorar pra acontecer suponho eu então se você tiver medo desta pergunta em especial não esquece de curtir o vídeo se inscrever no canal e talvez volta pros outros vídeos o Guilherme Vendramini falou Gabi, tudo bom? no capítulo que o Coruja está falando com o Grisha sobre o que ele deve fazer ao obter o Titã de Ataque por que o Coruja fala sobre a Mikasa e o Armin? que relação você acha que pode ter isso? porque eu particularmente fiquei muito confusa e muito curioso abraço Guilherme, isso é muita teoria minha tá? mas vamos acompanhar o raciocínio do que eu entendi e eu sei que muitas pessoas também entenderam dessa forma pelo menos algumas naquele momento o Eren estava com o Titã de Ataque e o Titã com o poder do Titã Progenitor que tem a coordenada embora ele ainda não consiga acionar a coordenada sozinho livremente quando ele quer naquele momento ele está tendo por acaso flashbacks do seu pai que era o antigo dono desses dois Titãs que estão dentro dele e aí no meio do assunto do Nado Coruja a pessoa que estava com o poder do Titã de Ataque antes do Grisha Jaeger e só tem o mesmo nome que o Eren porque supostamente o Grisha deu o nome de Eren para o Eren Jaeger em homenagem ao Eren Kruger mas aí de repente ele fala ai nós temos que salvar a Mikasa e o Armin a minha concepção dessa cena é que por acaso a coordenada que você sabe que tem o poder que tem a capacidade de alterar memórias por acaso mas naquele momento ele alterou sem querer a memória que ele estava acessando alterou com suas próprias impressões ou seja ele se preocupa em salvar os dois e aí ele inseriu um pensamento dele próprio naquela lembrança que não era dele ou seja ele usou uma atribuição da coordenada sem querer isso é o que eu penso deixa aí nos comentários se você tem qualquer outra teoria muitas pessoas falam de viagem no tempo de um looping temporal o que de novo eu acho que seria muito ruim para a história eu não gostaria que essa fosse a explicação este foi um vídeo extra de mais perguntas e respostas sobre o Shingeki no Kyojin não se esquece de deixar perguntas aqui embaixo no Twitter é um lugar muito bom para eu responder não se esquece que quinta tem vídeo de outros assuntos quinta agora tem um vídeo que eu estou querendo muito fazer há muito tempo sábado tem mais vídeo de Atacom Titan deixe seu comentário aqui embaixo não esquece de curtir se você gostou compartilhar com seus amigos e se você quiser e puder ajudar na campanha do Padrim clica no link aqui embaixo a gente se vê em todos os próximos vídeos tchau tchau